Música Prazer é todo meu aí, tá presente aí de novo no vídeo do Vitor, obrigado aí, Vitor, pela oportunidade. Legal, Cris, pra iniciar nossa pequena entrevista, eu queria que você falasse de 2008 pra 2009, você acha que o MMA foi mesmo, teve um crescimento, e o que que foi fundamental pra esse crescimento? Eu acho que cada dia mais tá crescendo, as mulheres estão mostrando mais os esportes, mostrando a agressividade, precisando técnica, os eventos estão dando oportunidade a ganhar a gente, acho que uma vez mais vai crescer mais, e isso também vai depender das meninas trabalharem pra isso, treinarem e se dedicarem mais. Certo, a gente tem notado, qual o diferencial teu pras lutas? Se quiser, a preparação física, o que que você acha que tem se destacado tanto nos seus combates? Ah, na verdade, os treinos aí, treino com a galera aqui na academia, eu acho que aqui na chutebol, todo mundo tem mais ou menos a mesma característica, são agressivos, sabe, e estão aprimorando cada vez mais as técnicas. Ah, eu acho que na luta lá, na verdade, eu não penso muito, acho que eu vou mais no impulso, mais na minha agressividade, treino bastante o Muay Thai, Jiu-Jitsu, eu mostrando mais o que tá no meu inconsciente, assim, sabe, não sei nem como dizer, eu acho que vai de cada pessoa, cada pessoa tem o seu jeito de lutar, tem umas que são mais explosivas, tem umas que são mais pensativas, tem umas que estudam mais a luta, eu acho que eu estudo, mas eu gosto também de ser mais agressivo. Bacana, Cris, vou te fazer uma pergunta agora que pode até soar com o machismo, mas não interprete mal. O pessoal alivia no teu treino aí? O pessoal aí, os homens? Ah, eu acho que todo dia é uma luta aqui, é difícil ir treinar com os meninos, eu acho que, mas pra mim é bom que cada dia mais eu vou evoluindo mais, e cada dia mais eu vou dando trabalho pra eles, eu acho que se eu não der trabalho pra eles, eles também não queriam me apertar, eu acho que vai ser bom pros dois lados, assim. Tô muito feliz aqui, eu acho que elas vão me ajudar muito tecnicamente, profissionalmente, e eu acho que é isso que me dá mais experiência aos meninos. Cris, sua próxima luta será contra Marlos Kuenen, ela é uma atleta da Holanda, é uma atleta que é muito experiente no Muay Thai, qual vai ser a sua preparação específica pra essa luta? Bom, eu tô treinando bastante Muay Thai, eu sei que ela gosta do Muay Thai, gosta de trocação, eu também gosto, acho que essa luta vai casar bem, e tô preparada aí, e eu acho que vou dar um show aí pra galera, eu acho que nocauto e vitória vai ser consequência, vou fazer o mesmo trabalho que eu tava fazendo todas as lutas que eu tô dando certo, e espero que a galera torce por mim aí, que vai ser mais um degrau aí pra subir, pra ficar na cabeça, na cabeça da galera aí. Bom, cara, Cris, você finalizou o seu contrato com o Elite já? Na verdade, eu tinha mais uma luta lá no Elite, só que o Elite saliu, porque não ia ter mais evento, não sei que eu tinha mais uma luta lá, só que o evento acabou, eu assinei esse contrato lá no evento do Canadá. E o Elite, ele te liberou numa boa, não tem muito problema? O que é que trata disso é o mestre Gilmar, mas acredito que eles vão liberar, sabe? Eu acho que, por que eles não queriam me prender lá no evento, se tivesse o evento, eu lutar normal, né? Porque o evento acabou, eu acho que o atleta precisa trabalhar lá, tem que se me medir, sabe? Eu acho que se o evento, ah, não quero, já prejudica a gente, que tá treinando disso, eu acho que então, se fosse isso, não deixar lutar lá, então eu tive que, pelo menos, dar uma verba que eu vou lutar, vou ganhar no Canadá, eu acho que a gente tem um limite disso, e precisa ter essas oportunidades. Cris, dizer que o MMA hoje é um esporte totalmente masculino, isso é de certo forma um machismo? Ah, eu acho que antigamente, porque eu não sei, Rábio, só que hoje eu acho que é machismo, sim. Acho que, e tem muitos ainda, que, acho que mulher tem capacidade de lutar, e as minhas lutas eu tô mostrando, que as mulheres têm capacidade, vou continuar lutando, e nos meus três, cada dia mais eu vou evoluindo, vou ser batendo e frente, cada vez mais que o homem, eu acho que as mulheres têm capacidade, e é um pouco que elas têm que se machucar. Alcanço, é, bom, é, em relação ao cibólico, agora lá em Berlândia, o que tem sido para a Cis de Irlanda? Ah, a gente sente falta, mas quando a gente tá em competição, assim, eu fico estressado, é dieta, e eu acho que, só falando pelo rádio aí, é bom, toda vez que eu preciso de um conselho, eu digo pra ele, eu acho que ele é meu marido, meu psicólogo, sabe, mexe no mundo, a gente sente falta, sente saudade, mas ele vai viajar junto comigo, e a gente vive 24 horas junto, então acho que até é bom, assim, sabe, tá um pouco distante, tá sendo bom, porque eu treino dinheiro, falo pelo meu rádio, cara, eu tô, tô sentindo falta aí, mas dá pra aguentar. O Atos dizem aí que um grande evento quer patrocinar essa luta entre você e a Gina, há essa possibilidade pra cima? Ah, eu creio que sim, eu acho que sim, acho que, eu quero lutar com a Gina, quero mostrar também que, pô, que as brasileiras também têm capacidade, e mostrar serviço, assim, acho que a Gina tem os méritos dela, e a Bacilha, acho que é uma boa luta. Cris, no Brasil, há uma cultura, os educadores, você sabe muito na internet pra ver notícias, se mantendo orientalizado, o que acontece na internet. Você lê os comentários dos internautas, você acompanha isso? No meu curso, eu abro todo dia, tem um orgulho, eu já fiz dois, tem uma galera, e eu abro todo dia, respondo todo mundo, sabe, eu acho que é gratificante você abrir teu orgulho lá, abrir os carros, a galera dando força pra você, e eu, eu, se às vezes eu não respondo, mas não há, eu abro, a hora que eu abri, eu respondo todo mundo, eu acho que o atleta, a gente tem que continuar dessa humilde, quando a gente começou, eu acho que quando eu tô lutando uma hora lá, meia coisa, sabe, vou continuar assim na mesma que esse blog, e eu não entro muito nos sites de contato vale tudo, entro às vezes assim, senão a gente fica muito vitolado, tem uns que metam o pau na gente, uns que falam bem, mas eu procuro ver assim, procuro tirar proveito de cada pessoa aí que manda um recado. Beleza, Cris, agora fica aqui o espaço pra você deixar uma mensagem pro pessoal que tá te apoiando por essa multa, que tem um método positivo aí pro qual vitórias. Aí o pessoal quer mandar um recado aí pra galera, torce por mim, tô treinando a Sanji, espero me desempenhar bem, espero fazer uma luta boa, e quero dar um abraço aí pra galera do Uberlândia aí, que me dá a maior força aí, que eu tô levando mais uma bandeira, é de Curitiba, da Chitabox e do Brasil, do Uberlândia, com certeza aí que eu vou dar show. Valeu aí! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus